a Deus por congregar aqui, diga graças a Deus, a minha gratidão ao senhor pastor Daniel, muito obrigada nosso presidente, pastoreara, esse casal tão amado, nós amamos e eu estou morando em Taubaté, eu fui para lá porque Deus nos levou irmãos, não foi pelas nossas pernas, nós ficamos alguns meses procurando, querendo e Deus disse para nós, vai para lá, então nós estamos morando lá, mas a gente congrega aqui, não dá irmão, não consigo, não tem condição, alguém falou para mim, você já foi conhecer as igrejas? Minha irmã, eu não vou conhecer a igreja porque eu congrego, eu já tenho igreja, graças a Deus, se eu estiver em casa, venho para cá, rapidinho, 40 minutos de carro, Deus é bom, glória a Deus, eu quero ler com vocês a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, eu quero ler o versículo 10 e 11 dessa carta tão poderosa que o apóstolo Paulo escreveu da sua primeira prisão em Roma, levantada da perseguição dos judeus, essa carta é considerada a mais eclesiológica, não é? Porque ela trata da doutrina da igreja, Efésios é uma carta irmã gêmea, considerada irmã gêmea com Colossenses, porque Colossenses fala da deidade, da divindade de Cristo e Filipenses, ou melhor, Efésios fala do corpo, não é? Então se Efésios fala do corpo, Colossenses fala da cabeça que é Cristo e que carta, hein? Que carta! Efésios capítulo 6, eu quero ler o versículo 10 e 11, que diz-nos assim, no demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu gostaria que a igreja repetisse comigo essa parte B do versículo 11, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vamos lá no 3, 1, 2, 3, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas. Glória a Deus! Podemos tomar assento, amada igreja? Glória a Jesus, Deus seja louvado! Eu, dada aí com bênção de estar com vocês, eu fui orar e pedi ao Senhor, nós tivemos ontem o dia todo um seminário com mulheres e chegamos em casa duas horas da manhã, então até cuidar do bebê, dar banho, a gente foi dormir quase às três e eu fiquei ali conversando com o Senhor, dizendo, meu Deus, o que eu vou falar essa manhã? Eu preciso, Senhor, de uma orientação para passar na nossa igreja e para os ouvintes, os que estão nas mídias sociais, nas redes sociais, o que eu vou falar, meu Deus? E o Espírito do Senhor Deus me deu esse texto, eu ouvi tão forte isso, eu ouvi a seguinte frase, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, eu queria pensar com vocês um pouquinho sobre as ciladas do maligno, as ciladas do maligno. Sabe, igreja, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra, não é? E nós sabemos que a investida do mal contra a humanidade tem sido tamanha, tamanha. E o conselho do apóstolo Paulo, é revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não existe outra forma, igreja, não existe outro meio, nós precisamos estar firmes, estar firmes. Certa vez, um pregador, ele utilizou de um carretel de linha para ensinar uma lição a um grupo de crianças, sobre a forma de como o diabo trabalha. Esse pregador, ele chamou no meio do grupo dessas crianças, um garoto. Um garoto, e ele disse para ele, você pode ser, você pode me ajudar? E o garoto, sim. E o pregador, então, segurou um pedaço de linha e perguntou para aquele garoto de 10 anos, você pode cortar essa linha em duas partes? E o garotinho disse, claro, pegou um pedaço de linha nas suas mãos e, ó, cortou com muita facilidade. Então, o pregador perguntou às crianças e voltou para as crianças e disse, vocês acham que eu poderia amarrar uma pessoa com esse carretel de linha, a ponto de ela não conseguir se libertar? É uma pergunta. A maioria das crianças meneou a cabeça e disse, não, algumas tinham um olhar que dizia, bem, talvez, mas nenhuma delas, no entanto, disse ter certeza de que poderia, com aquele carretel de linha, o pastor ou o pregador amarrar alguém a ponte e não conseguir se soltar. Então, o pregador direcionou-se aos seus ouvintes mirins e disse a eles, eu preciso de dois voluntários. Então, ele recebeu um menino mais forte e uma menina de apenas 7 anos, que se voltaliou para ser a que iria amarrar o menino. O pregador orientou o menino a segurar as mãos juntas e mostrou a menina como começar a prender os pulsos daquele garoto com a linha. E ele foi dizendo, continue enrolando a linha em volta dos seus pulsos, enquanto eu falo, disse o pregador. Veremos como vocês vão estar se saindo daqui uns 5 a 10 minutos. Então, aquele homem passou a ilustrar algumas outras verdades sobre obediência e confiança para aquele grupo de crianças e depois voltou-se para aquelas duas crianças. E a menina usara todo o carretel em volta do pulso do menino. E o pregador disse, certo, agora tente libertar-se. O menino se contosseu, se debateu, fez caretas ao tentar separar-se das mãos com aquelas linhas, mas sem nenhum resultado. Por fim, ele decidiu, ou melhor, ele resistiu, ou melhor, ele desistiu. E o pregador cortou, então, aquele punhado de linha que prendia as mãos daquele menino com uma tesoura grande. E ele disse para aquele grupo de crianças, vocês viram como o diabo trabalha? Vocês viram? Perguntou aquele pregador. Esse menino forte ficou amarrado porque uma volta de linha foi acrescentada a outra, e mais outra, e mais outra. A linha foi enrolada com várias voltas durante todo esse tempo. Esse bom menino provavelmente pensou, eu posso libertar-me, mas no fim, estava preso. É essa a forma que o diabo trabalha em nossa vida. O inimigo nos conta uma mentira após outra, até que finalmente, não conseguimos mais diferenciar uma verdade e uma mentira. Ele faz nos ter um pensamento mal após outro, até que nos tornamos presos, nos encontramos presos em maus pensamentos. Ele faz nos cometer um pequeno pecado após outro, contar uma mentirinha, trapacear, roubar algo pequeno, Até que estejamos tão envolvidos em nossos pecadinhos, que não possamos libertá-los. O novo testamento chama de ciladas. Ciladas astutas. A forma como o diabo trabalha para nos apanhar. Armadilhas. E nós devemos estar previnidos. Precisamos nos precaver e fazer tudo para não sermos enrolados em uma linha de cada vez. Ele não faz isso de maneira óbvia. Ele faz isso com sutileza, com engano. Satanás não se apresenta até nós, mostrando que ele é o diabo. Ele vem devagar, bem sutil. O apóstolo Paulo se referiu ao diabo como astuto e sagaz. O texto que lemos de Efésios 6,11. Na maior parte do tempo o diabo nos ilude com uma mentira pequena por vez. Se ele nos contasse uma mentira gigantesca, nós o reconheceríamos como mentiroso. No entanto, ele escolhe contar-nos mentiras pequenas, as quais estejamos apenas um pouco longe da verdade. O inimigo nos coloca uma dúvida pequena por vez, igreja. Ele nos traz um pensamento pequeno de acusação, a nossa lembrança. Quando uma pessoa admite para mim, irmã Luciene, não sei porque eu faço o que eu faço. Ou parece que não consigo controlar o modo como reajo à vida. Eu sei de imediato que ela foi iludida e tornou-se vítima das manipulações astutas do diabo. Ele a amarrou com uma volta de linha de cada vez. O diabo costuma amarrar e armar estes esquemas, estas ciladas contra nós. E eu queria muito pensar com vocês sobre pelo menos quatro ciladas que Satanás está usando com muita veemência e com muita força nesses últimos dias. Ele está usando a cilada da discussão. É uma das ciladas. A cilada da discussão, irmãos. Satanás sempre tenta fazermos engajar em conversas cheias de afirmações. Iniciadas com o mas e se. Ele procura continuamente colocar condicionalismos e modificadores em que Deus é, em quem Deus é, quem você é e como você pode se relacionar-se com o Senhor e com as outras pessoas. A verdade é que o Altíssimo não tem mais e se. Modificadores ou negações. Se vocês tiverem uma conversa na qual a pessoa intervém continuamente com mais, e se, e quanto há, reconheça que o diabo está usando-a para uma discussão desonesta. Visando não a verdade. Ela só quer prender você no assunto. Essa discussão é apenas ou puramente pelo prazer da discórdia. A pessoa pode alegar, gostar de uma boa argumentação ou discussão verbal. Porém, no fim, nada foi positivo ou negativo ou concluído. Ela pode sair com uma sensação de ser um pouco mais ou de poder controlar você. Contudo, na verdade, só lançou palavras que geraram confusão, raiva, ressentimento, dúvidas. Nada de bom sai de qualquer discussão presa ou enredada em um ridículo. Assunto que não leva ninguém a nada. Nós precisamos estar atentos. Porque esse tipo de discussão é uma cilada de Satanás. É uma cilada. Deus nos trouxe aqui essa manhã, para abrir os nossos olhos espirituais e nos dar audições espirituais. Você não pode ganhar uma discussão com o diabo. Por isso, fuja de conversas desse tipo. E diga à pessoa que procura debater com você. Talvez possamos conversar sobre esse assunto outra hora. Fuja. Se a discussão for o que o diabo procura, tem você em particular. Sabe, dentro de sua mente, diga a ele, não discutirei isso com você, sem mais e sem discussão. Não tem conversa com o diabo, irmão. O problema de Eva foi ficar conversando, discutindo com o diabo incorporado na serpente. Não tem conversa. Se o diabo está querendo discutir com você, diga a ele, não discutirei. Não tem conversa. Não tem assunto. Ignore-o. Vire-lhe as costas. Esses dias eu vi uma peça de um grupo de crianças com os meus meninos. E nós estávamos vendo a peça. E eu achei interessante que no decorrer da peça, alguém vestido de demônio, o personagem, bateu na porta da casa daquela criança. A criança, quando abriu, ela olhou e disse, ah, é você. Fechou a porta de novo. E a mãe perguntou para aquela criança, quem era, filho? Ele disse, ninguém importante. Mas quem era? Eu já disse, mamãe. Ninguém importante. Mas você pode dizer para a mamãe, quem é esse ninguém importante? E ele disse, era o diabo. E a mãe olhou para ele na peça e disse, por que você bateu a porta? E ele disse, porque eu não tenho assunto com o diabo. Porque eu não tenho o que falar com ele. Porque ele não tem nada comigo. Eu não tenho parte com ele. Na minha vida, quem manda é o pai, o filho e o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nós estamos dizendo que toda a cilada de Satanás contra a nossa vida, contra a nossa casa, está sendo destruída, abolida, desfeita pelo poder da palavra de Deus. Essa manhã, e se a igreja concorda comigo, diga glória a Jesus. Aleluia. São ciladas. Paulo disse que nós precisamos estar atentos, precisamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A segunda cilada de Satanás é a cilada da divisão, igreja. A divisão. O diabo sempre procura dividir as pessoas, não é mesmo? Considere por um momento o estado do mundo hoje. Ele está em desordem por conta de guerras e rumores de guerras. Pessoas estão divididas. Há rebelião contra a autoridade em todas as culturas. Conflito, revolta e instabilidade política que estão prevalecendo e prevalecem. A anarquia e tirania fazem com que crianças traiam pais e amigos. Famílias estão brigando entre si, não é mesmo? Não estamos vendo isso? Grupos tribais estão lutando com outros grupos tribais. Nações estão guerreando contra outras nações. Grupos de países estão lutando contra terroristas incorporados em dezenas de países. O diabo procura ativamente separar marido e esposa, pais e filhos, empregadores de empregados. Bem como destruir amizades e dividir igrejas. O inimigo tenta causar divisão em qualquer ministério. E especificamente ao que parece em iniciativas que visam a apresentação da mensagem da salvação aos perdidos nas regiões mais obscuras do mundo. Há alguns anos um senhor pastor me disse Luciene, quando você começar a levar o evangelho de Cristo para além mar, se prepare. Você vai sofrer ataques espirituais como nunca sofreu antes. E eu disse, por quê? Ele disse, porque quando você avança dessa maneira, está invadindo os redutos de Satanás. E adentrando em áreas onde as pessoas estão no escuro e na escravidão. Sem nem nunca terem ouvido sobre o poder salvador de Jesus. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos invadindo esses territórios pelo poder da palavra de Deus. Nós estamos conquistando os territórios obscuros de escravidões. Pessoas estão sendo salvas, libertas pelo poder restaurador da palavra de Deus e do evangelho. Jesus está salvando vidas. Estamos invadindo os territórios das trevas. Aonde estava o mal, o mal está retrocedendo. Porque a igreja, como rolo compressor, continua avançando. O mundo está em guerra, mas a igreja permanece firme. O mundo está abalado, mas a igreja é inabalável. Oh, aleluia, glória a Deus. Nós estamos profetizando que nossa igreja vai atingir lugares que nunca se pregou o evangelho. Você sabia que no Brasil existem ainda 200 cidades que não ouviram falar de Jesus? Esses lugares que nós vamos chegar. É nesses lugares que a palavra de Deus vai entrar. Estamos profetizando. Deus vai levantar você, seu filho, seu neto, seu bisneto. Deus vai levantar a nossa família, mas nós vamos avançar. Quem vai perder é as trevas. E a igreja vai continuar avançando. Quem me ajuda a adorar? Quem me ajuda a adorar? Nós profetizamos isso essa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando Ele me disse isso, eu pensei, vão me lembrar disso. E hoje, eu digo a vocês, eu me lembro muito bem, até hoje. Porque Ele estava certo. O diabo, com absoluta certeza, não nos queria em território que Ele pensava já estar em segurança, sob o seu controle. Ao derrotar o inimigo, é extremamente importante que busquemos sempre permanecer unidos. Sempre juntos, uns com os outros. Nós cristãos, porque nós precisamos uns dos outros. Precisamos estar juntos. Nós não podemos aceitar essas palavras que se veem hoje, que não precisamos estar no templo. Essa é uma das maiores mentiras que Satanás tem inventado. Nós precisamos estar juntos. Não tem nada mais poderoso, irmãos, do que estarmos juntos, do que estarmos no templo, do que estarmos unidos, adorando, glorificando e recebendo de Deus. Por isso, nós desconstruímos toda a palavra de mentira de Satanás. A igreja foi levantada por Jesus. A primeira pessoa que falou o nome igreja foi Jesus. Ele disse em Mateus 16, Nós estamos profetizando que toda a palavra do diabo contra a nossa igreja está destruída, arrasada, abolida. Me ajuda a adorar a igreja. Quem concorda comigo? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Temos que estar juntos. Devemos estar ligados àqueles que estão unidos a Cristo. Porque nós somos o corpo, Jesus e a cabeça. Um ponto deve ficar muito bem claro entre nós, irmãos. Irmãos e irmãs em Cristo não são os nossos inimigos. Eu discordo. Eu acredito que muitos aqui também discordam. Dessa mensagem que se prega hoje, voltando um para com o outro. Essa briga que se levanta entre nós, estamos suscitando isso com a mensagem da discórdia. Que quem está do teu lado é teu inimigo. E até inventaram uma música esses dias, que Penina vai ter que carregar teu sofá. Isso é uma bobagem. A nossa luta não é contra os irmãos da igreja. A nossa luta não é contra o nosso pai, contra a nossa mãe, contra o nosso filho. A nossa luta não é contra homens, cristãos genuínos, compromissados, que creem na Bíblia. Nós precisamos entender que a nossa luta é pela firmeza da fé. Nunca mais eu vou esquecer essa mensagem, pastor Romulo. Gravou isso no meu coração e eu tenho passado isso para todo mundo. Não temos que ficar lutando com o diabo. A gente tem que ignorar o diabo. O nosso negócio é com Jesus. Precisamos estar firmes. Precisamos continuar buscando a Deus, clamando a Deus. Somos cristãos genuínos, compromissados, que creem na Bíblia. Cremos no que a palavra de Deus diz. Cremos na verdade negociável das escrituras. Nada é mais valioso do que a palavra de Deus. Essa é a verdade insofismável da igreja. Aleluia! Glória a Deus! Cristãos genuínos, compromissados, que creem na Bíblia. Mas pertencem a uma denominação cristã diferente da nossa. Não são nossos adversários. Precisamos reconhecer que o diabo procura cegar-nos, enganar-nos. Para que fiquemos divididos. E comecemos a brigar uns com os outros. Em vez de combatermos ele. O verdadeiro inimigo é o diabo e as suas forças. Que agem por trás dos panos. Em cada ataque espiritual. Eu quero profetizar esta manhã pelo poder da palavra. Que Deus está nos revestindo. De toda a amargura de Deus. Em nome de Jesus. Palavras de acusação. É uma das táticas. A palavra tática que o diabo usa para dividir pessoas é acusação. A Bíblia se refere a ele como acusador de nossos irmãos. O qual diante do nosso Deus acusava de dia e de noite. Apocalipse capítulo 12 versículo 10. A acusação cria desconfiança irmãos. Raiva, ódio, dor emocional. Rejeição, ressentimento e amargura. Ninguém gosta de ficar perto de alguém que o acusa e o critica o tempo todo. Nós fugimos de pessoas que fazem isso. E tentamos deixar o máximo de espaço possível entre nós e elas. Isso é divisão. Lembro-me de uma quarta-feira aqui nas consagrações. Que são maravilhosas. Vocês que não vieram ainda. Venha. Porque a nossa consagração irmãos é revolucionária. A evangelista Silvia pregou para nós uma palavra poderosa cerca de família. E ela deu para nós aqui através dela. O Senhor deu para nós aqui uma chave no mundo espiritual. Deus falou conosco que aquele filho, aquele parente, aquele pai, aquela mãe. Aquela pessoa que ainda não conhece Jesus. Aquela pessoa que ainda está direcionada a fazer coisas erradas. E transgredindo a palavra de Deus. Essas pessoas não podem se afastar de Deus por nosso intermédio. E eu fiquei pensando nas palavras dela. Quando ela disse isso acerca de nós falarmos e acusarmos. E ficarmos sempre brigando. Sempre lançando palavras de discórdia. E causando ódio, ressentimento. Ela falou acerca da importância de nós liberarmos palavras de amor. Falarmos para os nossos filhos o quanto nós o amamos. Falar para os nossos maridos. Para as nossas esposas. Para as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Mostrar o poder do amor. Sem palavras de acusação. Sem ficar dividindo. Sem ficar falando aquilo que as pessoas vão querer se afastar de nós. Nós não podemos afastar as pessoas de nós. Nós temos que ser um imã que atrai as pessoas para Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Então se palavras de acusação nos une. Nos desune. Traz divisão. Acusação. O que é que nos une irmão Luciene? Se acusamos. Se acusação nos divide. O que nos une é o amor de Deus. Uma vez. Que você mostra o amor de Deus. Você faz com que a pessoa tente se aproximar e conhecer esse Deus que é amor. Aleluia. Mais uma vez permita-me lembrá-lo do que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Ele disse. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte. Nem a vida. Nem os anjos. Nem os principados. Nem as potestades. Nem o presente. Nem o polvir. Nem a altura. Nem a criatura. Nem a profundidade. Nos separará do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nosso Senhor. Romanos 8. Versículos 35 a 39. Então igreja. Palavras de amor e aceitação em Cristo. Jesus nos ensinou acerca disso. Essas palavras produzem exatamente o oposto das acusações. Elas geram confiança, alegria, paz, união e compartilhamento aberto e afável de emoções. Sonhos e também de objetivos. Eu tenho falado isso com as pessoas. Para a gente poder olhar o potencial delas. E potencializar as pessoas. As vezes as pessoas chegam para nós dizendo. Irmã Lucene. Eu sou miserável. Eu sou pecador. Não tem jeito para mim. Eu caí de novo. Eu tropecei de novo. E eu ajudo essas pessoas de alguma forma a ver dentro delas que existe algo de bom nelas. Que existe algo que agrada a Deus nelas. Ainda que elas não consigam ver. E eu consigo fazer elas verem por trás da obscuridade. Por trás daquilo que é negativo em suas vidas. As vezes as pessoas cometem certas coisas. Porque elas são resultados do ambiente que elas vieram. Da família que elas foram criadas. De um pai que não teve. De uma mãe que foi ausente. De um abuso. De uma rejeição. Então essas pessoas precisam conhecer a Jesus. E como é que elas conhecem a Jesus? Quando a gente diz para elas. Não. Ninguém é tão ruim que não possa melhorar. Ninguém está tão caído que não possa se levantar. Ninguém está tão subjugado que não possa ter uma nova chance. A Bíblia diz. Enquanto a vida há esperança. Então eu quero acreditar que esta manhã nós vamos ver com os olhares de Deus. Nós não vamos olhar mais como as pessoas olham. Não tem jeito. Acabou. Não. Tem jeito sim. Tem solução sim. Você consegue sim. Deus vai te ajudar sim. Vamos orar por você sim. A igreja está aqui para isso. Não é para dividir. Mas é para unir. Palavras de amor. Vai sarar feridas. Vai potencializar as pessoas. Vai levantar sonhos, objetivos. Nós cremos em uma geração curada. Nós cremos em uma geração curada. Olá, bacala, sôre, me cala, maite, onde cala, maçúria. Estamos profetizando. Cura essa manhã. Recebe cura para suas emoções. Cura para suas enfermidades. Cura em qualquer ambiente da sua vida. Seja curado pelo poder do nome de Jesus. Essa manhã. A igreja Assembleia de Deus. Ministério de Jacareí. Aqui da Madureira. Profetiza na sua vida. Recebe a cura onde você estiver. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu estou sentindo muito forte que amanhã de cura. Aqueles que expressam o amor de Cristo a nós são pessoas com quem queremos estar. Nós a procuramos e tentamos nos tornar próximo delas. Permitimos que o amor de Cristo cubra muitas de nossas indiferenças, irmãos. Nossos defeitos e gostos. Ao fazê-lo descobriremos que estamos aptos a comunicarmos melhor. Trabalhar mais juntos. E alcançar objetivos comuns. Com muito mais eficácia e qualidade. Isso é união. Isso é união. Eu amo essa igreja. E eu digo isso para todo mundo. Que me perguntam de onde você congrega. Eu congrego na igreja do amor. Eu congrego na igreja da união. Porque se eu ficar. Uma ou duas quartas-feiras sem vir. Eu encontro com alguém. Eu estou sentindo falta de você. Porque eu estou morando longe. Estou sentindo falta. As pessoas me detectam. Nós somos da mesma igreja. E isso, irmão, sabe. Eu sinto o amparo. Eu sinto o amor. Se você está aí. Se sentindo rejeitado. Vem para cá. Vem para cá. Aqui tem amor. Aqui tem a união. Aqui tem palavras de cura. Deus está levantando pessoas. Para trazer as pessoas para perto. Para junto. Estamos profetizando. Que a discórdia está destruída. Que a divisão está arruinada. Mas que a união está se firmando. A união está se estabelecendo. Em nome de Jesus. Outra cilada do inimigo. É a cilada da dúvida. Outra cilada do diabo. É a dúvida. Se Satanás puder fazer com que você duvide. Da presença de Deus. Do amor dele por você. Do seu perdão. E dos seus propósitos. Para a sua vida. Ou dos seus mandamentos. Então irmãos. Ele está a caminho. Ou no caminho certo. Para fazer com que você ceda as suas tentações. O diabo parece ser especialista. Em várias categorias. Não é mesmo? Eu gostaria de falar de uma. Dúvidas sobre a palavra de Deus. Ele apenas. Fala. Acerca da palavra de Deus. Com tanta sutileza. Que a gente quase não percebe. Eis apenas alguma das falas. Mais comuns do diabo. O que a gente mais escuta é. A Bíblia foi escrita. Há milhares de anos. Para pessoas que viviam no Oriente Médio. Era uma época de culturas diferentes. Alguns dos produtos. Das tecnologias. E dos sistemas sociais de hoje. Não existiam na época das escrituras. As pessoas não sabiam. O que sabem hoje. É preciso selecionar. O que ler na Bíblia. Sabia? Pois nem tudo. O que está nela. Se aplica a nós. Onde vivemos. É uma das falas comuns do diabo. Como se pode saber. Se isso. É mesmo. O que. Deus ordena. Afinal de contas. A Bíblia foi escrita. Por autores diferentes. Ao longo de centenas de anos. Cada autor. Possuía um ponto de vista particular. Ou uma motivação oculta. Eles viviam em momentos políticos. Diferentes. E por vezes. Em lugares diferentes. Não se pode aceitar prontamente. O que alguns deles disseram. É necessário ler. O que parece certo. A você. E descartar o resto. A Bíblia é só para os judeus e cristãos. E quanto a todas as outras pessoas e religiões. Com certeza. Você não acha que. Ela é o único livro da verdade. Né? Muito da Bíblia. É apenas simbólico. Tudo aquilo. Sobre o jardim do Éden. Por exemplo. Nada tem a ver com a ciência. E todos aqueles símbolos. Do livro do Apocalipse. Como se pode saber. Com certeza. Se tudo que está escrito em Gênesis. Ou entre Gênesis e Apocalipse. Não é simbólico também. A Bíblia consiste em várias histórias. E você tem de tirar delas. O que puder. Elas não são reais. As pessoas não eram reais. E as situações não eram reais. É tudo ficção. Irmão Luciene. Para toda regra. É uma exceção. Deus certamente. Não quis dizer isso. De forma tão absoluta. Para todas as pessoas. Em todas as épocas. Uma outra falácia. De Satanás. Todos tendem a interpretar a Bíblia. Sozinhos. Pois. Não há uma interpretação. Em que se possa confiar. A verdade é. Que. Eu desconfio. Do que está escrito na Bíblia. Você acredita. Que a gente escuta essas coisas. E eu digo o que. Eu digo desculpa. Mas. A verdade é. A Bíblia é totalmente válida. Para todos nós. Hoje sim. Todos os autores. Escreveram. Sob a inspiração. Do Espírito Santo. O qual não comete enganos. E é sempre oportuno. E eterno. A escritura sagrada. Meu querido ouvinte. Se aplica a pessoas. De todas as culturas. Gerações. Povos. E classes sociais. Em todas as situações. Ela apresenta. Pessoas. Lugares. E coisas reais. E os arqueólogos. Revelam. Cada vez mais. A precisão. Desse livro. Chamado. Bíblia. A Bíblia. É o livro. Mais estudado. E pesquisado. Na história da humanidade. E o que ela diz. Mostra-se. Verdadeiro. Continuamente. Os manuscritos. Revelados. Na palavra de Deus. São absolutos. De Deus. Suas opiniões. Sobre pecado. Julgamento. Retidão. Obediência. Perdão. E santidade. Não mudarão. E não mudarão. Se começar a diminuir. Ou recusar. O valor da palavra de Deus. Você descobrirá. Que isso não tem fim. Com que base. Você pode dizer. Que a parte da Bíblia. Ou qual parte da Bíblia. É verdadeira. Mas outras porções. Não são genuínas. Com que fundamento. Você pode dizer. Que acredita em alguns milagres. Mas não em todos. Com que argumento. Você pode dizer. Que é bom acreditar. No amor de Deus. Mas não é bom. Acreditar em sua justiça. E retidão. O diabo. Com frequência. Gera dúvida. Em forma de perguntas. Sabia? Em geral. Ele não chega até você. E diz. A palavra de Deus. Não é verdade. Não. Em vez disso. Ele diz. A palavra de Deus. Realmente. Diz isso. Ou será. Que é mesmo. A interpretação. Para aquele versículo. Ao longo dos anos. Inúmeras pessoas. Me disseram. Ter uma interpretação. Diferente. Para determinado. Versículo. Ou passagem. Por incrível. Que pareça. É sempre. Uma interpretação. Que lhes permite. Acreditar. Naquilo. Que querem. Acreditar. Paulo disse. Que nos últimos tempos. As pessoas fariam. Deuses. Para si mesmo. As pessoas. Querem viver. Como querem. Quase sempre. De forma. A passar. Pelo mínimo. De dor. Esforço. Abnegação. E desconforto. Possível. Elas. Decidiram. Que. A vida. Deve ser. Fácil. E nenhuma. Decisão. Deve ter. Consequências. Terríveis. Ou negativas. Na eternidade. Portanto. Qualquer coisa. Na palavra de Deus. Que as. Ordena. Fazer uma escolha. Ou tomar. Uma decisão. Difícil. Especialmente. Algo. Que implique. Uma decisão. Relacionada. A consequências eternas. Ganha uma interpretação. Diferente. As pessoas. Muitas vezes. Me perguntam. O que você acha. Em relação. A. O que você pensa. Em relação. A. Quem. Quanto há. Fulano. Beltrano. Eu digo. Sempre a mesma coisa. Vamos ver. O que. A palavra de Deus. Falar. Vamos consultar. A palavra de Deus. Vamos ler. O que está escrito. Na Bíblia. E por que. Que você faz isso. Irmã Luciene. Porque. A Bíblia. É o único livro. O único livro. Se você pegar um livro. Para ler. Você vai virar o livro. Você vai ver. Na contra capa. O nome do autor. A biografia do autor. E você sabe. Que você vai ler o livro. Mas o autor. Não está lá. Qualquer livro. Agora se você pegar a Bíblia. E abrir a Bíblia. A Bíblia. É o único livro. Que quando você abre ela. O autor está presente. Aleluia. E eu sinto a presença dele. Aqui. Essa manhã. Entenda que. Se o diabo. Fizer com que você. Desvirtue. A palavra de Deus. Endereçada. A uma necessidade. Ou situação específica. Ele saberá. Que você está. Um passo. Para ceder. A sua tentação. E ao seu engodo. Por isso. Confiar. Na palavra. No que a Bíblia diz. É de suma importância. Para destruir. As astutas. Ciladas. Do diabo. Não tem outro jeito. Igreja. Se você não ler a Bíblia. Você vai ficar. Suscetível. As mentiras de Satanás. Leia a Bíblia. Irmão Luciene. Mas eu não entendo. Leia sem entender mesmo. E peça. O Espírito Santo. Que te dê sabedoria. Aquele que quer sabedoria. Peça ao Pai. Ele vos dará. Se você tem dificuldade. De entender. O que Deus está falando. Pelo poder da palavra. Ore. Fale com Deus. Mas não. Deixe o diabo. Te enganar. Se Satanás. Começar a dizer. Para você. Será que você é amado de Deus. Não responda a ele. Com o não sei. Diga para ele. Não tem discussão com você. Mas uma coisa. Eu vou deixar bem claro. Ele morreu por mim. Se isso não é suficiente. Eu não tenho outra verdade. A verdade negociável é. Ele pagou o preço. Que eu não pagaria. Ele fez o que eu não conseguiria fazer. Ele me comprou. De volta. Para Deus. Eu sou amado do Pai. Eu profetizo que toda dúvida. Toda mentira de Satanás. Está sendo destruída. Abolida. Exterminada na sua vida. Essa manhã. Toda cilada de Satanás. Seja discussão. Divisão. Dúvida. Ou engano. Está perdendo as forças. Essa manhã. Fica de pé. Igreja comigo. Fica de pé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Na sua vida. Na sua casa. Nós estamos decretando a falência das mentiras de Satanás. Nós estamos ordenando esta manhã. Que pelo caminho que ele veio por sete. Ele fuja. Nós estamos unindo a nossa oração esta manhã. Para a sua vida. Por sua causa. Você que está em casa. Recebendo esta palavra. Você que está aqui no templo. Você tem que sair desse culto. Decidido. A não ser enganado. Engoldado. E ludibriado por ele. Porque hoje Deus está nos dando firmeza na fé. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu quero orar com você. E com a permissão do nosso pastor presidente. Eu queria pedir para a D. Jacareí. Adoração. Jacareí, adoração. Vim adorar a Deus com um hino. Para a gente fechar. Essa parte. Com muita alegria no nosso coração. Porque Deus está levantando um exército armado aqui esta manhã. Deus está nos revestindo com armaduras. Oh, glória a Deus. O diabo perdeu as forças. Pelo poder da palavra. Nós estamos decretando. Tudo que ele armou contra você. Está desarmado agora. Perdeu as forças agora. Toda discussão. Toda discussão no meio. No seio da sua família. Está destruído. Estou profetizando. Você vai chegar em casa. O ambiente vai estar diferente. Ainda hoje. Deus está mudando a atmosfera espiritual. No ambiente. Do convívio da sua família. Toda discussão. Toda dúvida. Toda divisão. Todo engano. Está perdendo as forças. Porque Deus está trazendo harmonia. Comunhão. Alegria. E paz para a sua casa. Em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Oh, Pai amado. Querido e santo. Nós te adoramos esta manhã. Obrigado a Deus. Porque o Senhor tem estado conosco todos os dias. Até a consumação do século. O inimigo tem tentado contra as nossas vidas. Mas nós estamos guardados debaixo das asas. Dona impotente. E debaixo delas nós descansaremos. Pai eu quero louvar. Juntamente com a igreja. O teu santo nome. E agradecer a ti Senhor. Pela orientação que o Senhor nos deu esta manhã. Queremos pedir a ti Senhor. Desenvolve em nós o corpo do espírito. Dá-nos visão espiritual. Audição espiritual. Discernimento. Sensatez. Faz-nos Senhor como flecha na mão do valente. Levanta-nos Pai. Como um exército fortemente armado. Cada pessoa que está aqui no templo. Ou que está em casa recebendo esta palavra. Ele representa a sua casa. Representa a sua família. Eu quero unir a minha oração com a oração da igreja. E pedir ao Senhor. Que desfaça todas as ciladas de Satanás esta manhã. Pelo caminho que ele vem. Senhor faça com que ele fuja. determina hoje meu Deus sobre esta família meu Pai. Uma nova época. Um novo tempo. Um novo ciclo. Desfaça toda a confusão entre marido e esposa. Entre pais e filhos. Desfaça toda a divisão Senhor dentro deste lar. Toda a divisão. Toda a contenda meu Deus. Seja destruída. Arrancada. Abolida. Exterminada. Pelo poder da tua palavra. Nós unimos a nossa oração Senhor. Para decretar a união. Nós queremos profetizar Senhor. Que nunca antes. Nós vivemos o que vamos viver. A partir destes dias. Vamos se unir. Para fazer as coisas acontecerem. Vamos se unir. Para trabalhar para o reino. Vamos se unir. Para ser igreja e corpo de Cristo. Porque somos a menina dos olhos de Deus. E nós queremos ó Pai. Olhar como o Senhor nos olha. Pensar como o Senhor pensa. Por isso meu Deus. Desenvolve em nós ó Pai. Todas as virtudes do Espírito. Para que possamos estar firmes. Ó Deus firme esta pessoa. Levanta quem está caído. Pai visita esta casa. Visita este lar. Pelo poder da tua palavra. Meu Deus entra com a cura nesta família. Cura Senhor os enfermos. Cura Senhor o emocional. Ó Deus faz esta pessoa voltar. Para a tua casa nesta manhã. Não deixa ela ficar engoldada. Enrolada Senhor. Nas mentiras de Satanás. Que ela não precisa congregar. Deixa Senhor com que teu Espírito. Flua agora nesta família. Espírito Santo. Sopra dos quatro cantos da terra. Trazendo harmonia. Trazendo graça. Trazendo paz. Espírito Santo. Faça reinar sobre cada lado. Um ambiente de paz. Um ambiente de tranquilidade. Um ambiente de harmonia. Ó Deus abençoa as famílias. Esta manhã. Que haja restauração em vidas. Porque vidas restauradas. Restauram casamentos. Porque pessoas restauradas. Restauram famílias. Pessoas curadas. Curam. Aonde chegar. Meu Deus. Esse culto. Pai passa. Com a tua glória. Com a tua presença. E renova. O teu povo. Senhor. Batiza com o Espírito Santo. Radacalabashurim. Calamaia. Através da adoração. Senhor. Da jacareia. Adoração. Toca esta família. Senhor. A Pai traga alegria. Traga comunhão. Traga vontade de buscar. Traga desejo de clamar. Traga a comunidade do Espírito. Enquanto teus filhos louvam teu nome Senhor. Levanta esta mulher que está fraca. Levanta este homem que está caído. Em nome de Jesus. Traga Senhor Deus. Resta habilidade. E em tudo em ti confio. Sobre as águas leão pra mim. Por onde quer que chove. Leva-me mais fundo do que já estive. E minha fé será mais firme. Senhor em tua presença. Riga-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho. Por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive. E minha fé será mais firme. Senhor em tua presença. Senhor em tua presença. E a minha fé será mais firme. O Senhor em tua presença. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Que ame, Senhor. Onde a sua glória é, somente em ti descansarei, pois eu sou Deus.